E aí? Estamos no ar? Está com coisa na metade de você, de propósito. Estamos no ar? Bom dia, pessoal. Que bom. Vamos aqui no Maravilha 8, tocar o Coisa Boa, né? Samba em dia de chuva exagera alguma coisa faz da dupla muito mais. Passa um frio na espinha pelo calor da palmada move a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente e um passo atrás. O samba em dia de chuva exagera alguma coisa faz da dupla muito mais. Passa um frio na espinha pelo calor da palmada move a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente e um passo atrás. Pega na barra da saia, tomara que caia a barra da saia, tomara que saia sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da beira. Lá sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente e um passo atrás. Pega na barra da saia, tomara que caia a barra da saia, tomara que saia sambando eu vou. Pega na barra da saia, tomara que saia sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da beira. Pega na barra da saia, tomara que caia a barra da saia, tomara que saia sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da beira. Minha imperfeição é a voz da beira. Minha imperfeição é a voz da beira. Agora você conta, Rafa. Jacaré Coruja Mora em cima da árvore, no meio da lagoa Jacaré Coruja De dia come milho, à noite bebe chuva Mas desapareceu Desapareceu Comprou um telefone para a dona Cosa De quem gostava tanto desde quando conheceu Saiu pela janela, atravessou o parque Pra se encontrar com um pequeno grande amigo seu Jacaré Coruja Por que você não sai dessa água suja? Jacaré Coruja Por que você não sai dessa água suja? Jacaré Coruja Jacaré Coruja Mora em cima da árvore, no meio da lagoa Jacaré Coruja De dia come milho, à noite bebe chuva Mas desapareceu Desapareceu Comprou um telefone para a dona Cosa De quem gostava tanto desde quando conheceu Saiu pela janela, atravessou o parque Jacaré Coruja Pra se encontrar com um pequeno grande amigo seu Jacaré Coruja Jacaré Coruja Por que você não sai dessa água suja? Jacaré Coruja Por que você não sai dessa água suja? Jacaré Coruja Jacaré Coruana Tchau, tchau. Engraçado como as partes movem sem garras Como as folhas dormem, como as folhas comem Como as folhas, folhas comem, dormem, insetos dormem Comem folhas, sulfonho A estranha forma de amigade Insects e plantas, insetos que cantam, riem e plantam pra comer Insects que cantam, riem e plantam pra comer Insects que cantam, riem e plantam pra comer Engraçado como as partes movem sem garras Como as folhas dormem, como as folhas comem Como as folhas, folhas comem, dormem, insetos dormem E comem folhas, supõem A estranha forma de amigade Insects e plantas, insetos que cantam, riem e plantam pra comer Insects 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 que cantam, riem e plantam pra comer Do Máquina de Escrever Música Música do Pedro Sá sobre um poema do Domênico É isso aí Uma velha música dos mulheres que dizem sim Que eles não gravaram e eu pesquei Muito bem Verso simples, verso simples, Pedro Sá Como é que você vai fazer? Verso simples Tá na mão As paquetas do Rafa aqui Nossa, obrigado por nos avisar Melhor Melhor Meu coração Pra te buscar Uma canção Um verso simples Bastaria Para te encontrar A luz da lua Mostraria O caminho De voltar Se eu mandar Se eu mandar Meu coração Pra te buscar Numa canção Um verso simples Bastaria Para te encontrar A luz da lua Mostraria O caminho De voltar A luz da lua Música 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 Se eu mandar Se eu mandar Se eu mandar Meu coração Beleza Beleza Verso simples Feliz agora De tentar voltar A música difícil Que foi esquecida Na estrada E o Pedro Sá achou Felizes Ficaremos na estrada Um sorriso meu Troco por um beijo Seu Água que vai rolar Pelo meu olhar Tarde pra chegar Tarde pra deixar Entrar Entrar Nuvem que vai Deitar Sobre esse lugar Um mar Um mar se perdeu No ar Terra a noite está Cadê o mar Nada vai chegar Nada vai chegar Tendo que tentar voltar Longe do céu Tarde lá Esse seu olhar Tarde pra deixar Tarde pra deixar Tarde para Uma se perdeu no ar Terra à noite está Cadê o mar? Nada vai chegar Tendo que tentar voltar Longe do céu de lá Nesse seu olhar Bonita música Domênico Lancelotti E eu Mais uma vez Essa parceria Além daquelas primeiras Que são todas minhas E do Quito Minhas E do Quito Ribeiro Essas outras São todas minhas E do Domênico Quer dizer, não Uma foi do Pedro Sá E do Domênico Esses caras são bons Agora vamos Para a música Título Do disco Coisa Boa Que é mais uma parceria Minha com o Domênico Que é uma Beleza Para dormir As pessoas dormem Está na hora de dormir As crianças vão agora Entrar no sono profundo Tanta coisa boa Tanta coisa boa Nada é de ninguém Ficaria à toa Vou ficar também E se a noite tem segredo Eu não vou sair daqui Nossa brincadeira agora Pode ser também dormir Tanta coisa boa Nada é de ninguém Ficaria à toa Vou ficar também E se precisar de um beijo E se precisar de mim Ficaria à toa Ficaria à toa Ficaria à toa Tanta coisa boa Nada é de ninguém Ficaria à toa Vou ficar também E se a noite tem segredo Eu não vou sair daqui Nossa brincadeira agora Pode ser também Dormir É isso De repente o Nino dormiu lá em casa Talvez as pessoas tenham dormido A Rosa e o José podem ter dormido O José dormiu Senti Pronto Está roncando Acho que o Nino quase dormiu Mas é difícil Então Já que a Rosa ainda não dormiu Ela é um pouquinho mais resistente Vou cantar a música do Nenung O nosso gaúcho budista Que fez uma música Para a minha filha Chamada Rosa Ele passou uma temporada Hospedado lá em casa No tempo que a Rosa era bebê E ele compôs Essa música linda para ela Que eu vou tocar agora Belezura poderosa Ninguém me ensinou Sou de uma fórmula mágica De graça, amor e som Sei criar meus dinossauros Eu já sei comer com a mão Sei ficar em pé sozinha E decidir a direção Faço pós cegas debaixo Do braço do Redentor Falo a língua que eu invento Canto pro meu cobertor O seu pato amarelo Veio aqui me visitar E esse cara lá no alto Só esperando me abraçar Que linda Rosa Pra mim, menina Rosa Aqui inventa a própria prosa Pra contar seu fantástico dia Seu dia neném Seu dia neném Seu dia neném Seu dia neném Bom dia, Rosa Um galho de acássias amarelas Uma aranha fez a sua teia E um besouro grande amigo delas Um bar afustou na casa alheia Tu és uma aranha cor de rosa Por um beijo teu minha alma anseia Eu levo uma vida dolorosa Preso nos fios da tua teia Por um pedamor uma agonia A mão do destino nos apanha Nos galhos da nossa fantasia Cada um de nós tem sua Bruno de Lolo Que cara bom Essa foi a aranha cor de rosa Quer dizer, num galho de acássias A música mais antiga A composição mais antiga que está no disco Que é de 1912 Veio lá da Sardenha Uma música sarda Não é? É mesmo? Sim, é É verdade? Sim, é verdade É, é verdade Agora Lá e cá Lá e cá Lá e cá Vez em quando eu me pego sozinho A cantar uma melodia pra minha irmã É que nunca me cansei de sentir De lembrar dessas ondas que caminham no ar E da minha voz se faz um poema Pra guardar dentro de uma concha branca do mar O destino dela foi revelado Desde lá, por um vento vindo de outro lugar Quem ouve os seus segredos não esquece E quer cantar essa melodia pra menina E água doce vem sorrindo bonita Pra dançar com quem junto a sua margem cantou Em cada canção sou cego e sorria É que nunca me cansei de sentir De lembrar dessas ondas que caminham no ar E a água doce vem sorrindo bonita Pra dançar com quem junto a sua margem cantou Em cada canção sou cego e sorria Lá e cá Lá e cá Procurando o sossego e o amor Se deram Essa é uma das raras parcerias minha com Bartolo E uma letra do Quito Trisseria Trisseria? Sei lá como é que se diz isso. Seriatri. Seriatri da... É. Eu Bartoli Kito. E agora sim, senhores. Uma música que eu fiz em parceria com a Takako Minekawa. Takako é uma cantora do Japão e eu pedi para ela escrever a letra em japonês. Não sei bem essa língua, mas vou tentar cantar a música Onadisora. Onadisora significa o mesmo céu em português, mas eu vou cantar em japonês. E o Pedro Sá também. Não é, Pedro Sá? Vou tentar, né? Dá aí. Bota a voz do Pedro Sá aqui para mim, na minha orelha. Olha, cuidado. Aí, garoto. Alô. Eu tenho que ler essa música ainda porque está difícil de decorar, né? Em outra língua é complicado. Porra, em outra língua. É, outra língua é o nome disso. É outra mesmo. Unadisora. O Nadi, soradakedo. Amém. 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 O prato e a faca, né? Como eu aprendi no quintal da minha avó, em Santo Amaro. Um, dois, três, quatro... A lembrança minha que passa é saudade que te abraça. É uma tristezinha que cansa, a saudade que te balança. É do tempo da vovó, eu ficava muito só quando olhava pra você. Paciência de filó, procurava seu amor, era vidro e se quebrou. Dê a mão pra menina, ela dorme tão bem. A saudade que passa, não acorda o neném. Foi, foi, só saudade. Foi, foi, só saudade. Foi, 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 só saudade. Foi, foi, só saudade. Foi, foi, só saudade. Se inscreva no canal A lembrança minha que passa É a saudade que te abraça É uma tristezinha que cansa A saudade que te balança É do tempo da vovó Eu ficava muito só Quando olhava pra você Paciência de filó Procurava seu amor Era vidro e se quebrou Dê a mão pra menina Ela dorme também A saudade que passa Não acorda o neném Foi, foi, só saudade Foi, foi, só saudade Foi, foi, só saudade Só, só, só saudade Só, só, só saudade Que beleza Essa letra é do Domênico E engraçado que Domênico não é lá do Recônca Ele é de Niterói Mas tem a ver Do outro lado da Bahia, né? Lá no fundo, né? No fundo da Bahia No fundo do saco Beleza Agora a música junina Podemos? Será que estamos? Está com um probleminha Aqui, aqui, aqui Entendeu? Não sai som Não sai som Não sai som O meu sai É o alá do Mariano, né? Tem que agradecer ao Mariano, né? Obrigado, Maravato Está aí, ó O alá deles Garoto Há vai a marcha Mais um meu par Se eu não o trouxesse Quem o havia de aturar Não digas sim Não me digas não Negócios de amor São sempre o que são Já não há praça Dos bailaricos Tronos de luxo Num altar de manjericos Mas sem a praça Que foi da Figueira A gente cavai Quer queira ou não queira Ó noite de Santo Antônio Ó Lisboa de encantar De alcaxofras a florir De foguetes a estourar Enquanto os bairros cantarem Enquanto houver arraiares Enquanto houver Santo Antônio Lisboa não morre mais Lisboa é sempre na moradeira Tantos derriços que já até fazem fileira Não digas sim Não me digas não Amar é destino Cantar é condão Uma cantiga Uma aquarela Um cravo aberto De bruçada na janela Lisboa linda Do meu bairro antigo A meu teu bracinho Vem bailar comigo Ó noite de Santo Antônio Ó Lisboa de encantar De alcaxofras a florir De foguetes a estourar Enquanto os bairros cantarem Enquanto houver arraiares Enquanto houver Santo Antônio Lisboa não morre mais Isso, uma marcha Lisboa Para os meus amigos de Portugal Para o Manel Águas Para Inês Perdigão Para todo mundo que curte A noite de Santo Antônio E agora Queria apresentar a banda Ó Rafael Rocha na bateria Obrigado Bruno de Lulo no baixo Obrigado Eles são quase a metade da banda Tono Que é complementada pelo Ben Gil Pela Ana Cláudia E o Manso Ó o Manso aí E aqui comigo Pedro Sá Isso Pedro Santos Então vamos Né Tentar mais uma música Daquela do disco Aquela inédita que eu fiz Para minha prima Minha prima Luísa Posse Luísa, né Levei as minhas roupas embora Levei algumas suas também Passei a chave Embaixo da porta Na rua Não passava ninguém Deixei ficar Um tempo distante Deixei minha saudade Pra lá E mesmo sem ouvir O seu nome Seu rosto estava Em todo lugar Pra me ver Chorar Ou só pra me ver Partir Hoje 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 eu aprendi Levei as minhas roupas embora Levei algumas suas também Passei a chave Embaixo da porta Na rua Não passava ninguém Deixei Deixei ficar Um tempo distante Deixei minha saudade Pra lá E mesmo sem ouvir E mesmo sem ouvir O seu nome Seu rosto estava Em todo lugar Deixei minha saudade Lá pra fugir Beleza Agora Mais uma música Do Mulheres que dizem sim A pedidos Pedidos do nosso chefe local Do Mulheres que dizem sim A pedido Toda madrugada pede uma chegada Toda madrugada merece uma chegada De alguém, de alguma coisa De alguém, de alguma coisa De um quê? 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 De um ET Como de 1982 Com seu dedo reluzente e resplandecente em mim Tudo, tudo, tudo Necessita apenas de um meio tom De um meio, de um microtom Necessita apenas de um meio tom De um meio, de um microchip